Hoje nós vamos continuar os nossos estudos da confissão e nós chegamos agora ao nosso capítulo 4, que fala sobre a criação e quando nós falamos de criação, o que logo nos vem a mente, qual o livro da Bíblia que nos vem a mente? Gênesis, que é o livro das origens, é o livro da criação, o livro que traz ali um relato detalhado a respeito da criação, não tão detalhado quanto algumas pessoas gostariam que fosse, mas suficiente para que nós saibamos tudo a respeito das origens que Deus julga necessário para nós conhecermos. Então vamos começar um pouquinho, já que esse tema da criação se confunde tanto com o livro de Gênesis, falando um pouquinho sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis foi dado para o povo de Israel, assim como todo o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, assim que eles foram libertados do Egito. E para que Deus deu o livro de Gênesis para aquele povo? Quando nós conhecemos as circunstâncias, nós começamos a saber, a entender alguns dos propósitos de Deus. Aquele povo, ele havia passado 400 anos, mais especificamente 430 anos no Egito. Foi tempo suficiente para que eles se esquecessem de muitas das coisas que os seus pais lhes contavam. Como era que as verdades eram transmitidas ali, naquele período do início ali, da história da humanidade? Era pelos patriarcas. O pai ia contando para o filho, que ia contando para o filho, que ia contando para o filho, e o conhecimento ia se passando de geração em geração. Foi assim todo o período patriarcal ali. Mas quando nós chegamos ali em José, nas 12 tribos, aquele povo quando entra no Egito, ele perde esse período de patriarcal, de clãs que iam se perpetuando, e aquele povo se torna uma nação, por assim dizer, de escravos. Uma nação escravizada. Quando o livro de Gênesis, portanto, é escrito, já está há séculos dos patriarcas. Eles haviam perdido a sua identidade, eles haviam perdido muito das suas crenças em Deus. Eles estavam ali entre um povo totalmente idólatra, um povo politeísta, um povo que não adorava o Deus verdadeiro, portanto, não retinha o relato verdadeiro da criação, mas, como os egípcios e vários outros povos da antiguidade, cada um tinha seus mitos a respeito da criação. E uma das coisas, um dos grandes propósitos de Deus, ao dar o livro de Gênesis para o seu povo, é mostrar a verdadeira identidade deles, a origem deles, quem eles eram, quais promessas pertenciam àquele povo, qual a relação daquele povo com Deus, que eles eram o povo escolhido por Deus, que eles eram o povo que recebeu as promessas de serem abençoados, eles eram os herdeiros de Abraão, e assim por diante. Então, o livro de Gênesis é fundamental para nos dar a nossa identidade. Não, vocês não foram criados como os egípcios disseram que vocês foram criados, vocês foram criados dessa maneira. Essa é a história da origem do mundo. O livro de Gênesis, portanto, ele não existe para nos dizer que coisas foram criadas, mas para nos dizer como elas foram criadas. E mais ainda, para nos dizer quem é o criador dessas coisas, quem é o nosso criador. É impossível você negar que Deus é o criador e com isso manter as outras verdades bíblicas. Tudo começa com Deus como o criador. Qual é o grande mal que nós vemos na nossa sociedade hoje? Qual é o grande sintoma de toda apostasia, ateísmo, imoralidade, todos esses males e esse mar de lama, de pecaminosidade que a nossa sociedade vive? Se nós possamos rastrear lá atrás, como as camadas de uma cebola, tirando um após a outra, um após a outra, nós íamos ver que no cerne lá, está a negação do homem moderno de que Deus é o criador. Quando se nega que Deus é o criador, se nega que ele tem a primazia sobre a criatura, se nega todas as coisas. E é a partir dessa verdade que todas as outras são estabelecidas. Então, essa é uma verdade fundamental a respeito de que nós somos criados por Deus. Só ainda a título de introdução e aproveitando a oportunidade, essa é uma verdade fundamental para nós evangelizarmos. Eu lembro de uma vez que eu saí para evangelizar com o André, e aí a gente estava ali na praça do Coreto, e nós assim, a gente vai abordando as pessoas, aí a gente vai abordando uma, aí quando chegou assim, duas mulheres aparentando-se homossexuais com a criança. E aí no nosso preconceito de, nossa, essas pessoas são mais difíceis de evangelizar, né? Ah, não sei se você abordou essa, não sei o quê. E a gente ficou meio hesitante, Deus nos deu coragem e nós fomos lá. Como evangelizar essas pessoas? Como falar para elas do evangelho? Como iniciar uma conversa? E eu lembro que o André iniciou a conversa com muita sabedoria. Ele pediu permissão para conversar e elas já meio que concederam sem conceder. E aí a gente recebeu uma 1% de brecha e a gente já entrou com o corpo inteiro. O André começou a conversa com elas falando a respeito de Deus. Você sabe que Deus é o Criador e que Ele criou você. E porque Ele criou você, Ele então, Ele é, por assim dizer, Ele tem autoridade para dizer como você deve viver. E porque você está vivendo em contrário às leis do seu Criador, você comete pecado. E aí Ele começou a partir daí a anunciar que todos nós somos pecadores. A pessoa simplesmente não suportou isso. Ele falou, não estou preparada para ouvir. E eu tentei falar, não, 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 por favor, não aguento. Eles não aceitaram a realidade de que Deus é o Criador. E se Ele é o Criador, Ele é o dono. E se Ele é o dono, Ele manda. Se Ele é o dono e manda, Ele é também o legislador. O mundo não aceita essa verdade fundamental. Não é que Deus não aceita que Jesus é o Salvador. Eles não aceitam que Deus é o Criador. Porque se eles aceitarem que Deus é o Criador, eles vão ser obrigados a aceitar todas as outras verdades. Eles vão ser obrigados a aceitar que Ele tem o direito de legislar. E se nós somos, então, criados por Deus e nós estamos debaixo da lei de Deus, quando transgredimos essa lei, nos fazemos pecadores. Não somos autônomos, mas devemos algo àquele que nos deu todas as coisas. Então, vocês vão evangelizar, comecem com esse jeito aí. Você pega aquela pessoa mais... Você entende que você é uma criatura de Deus? Você entende que Deus, por ter te criado, Ele tem leis para você? E porque você transgrediu essas leis, você se faz um pecador? O que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus, do Deus que te criou. Ele te criou, portanto, Ele tem direito sobre você. E você, então, desprezou o Criador e você cometeu o pecado, e aí você começa falando da pecaminosidade, e aí depois fala, mas esse Deus que te criou e que você se apartou dele pelos seus pecados, agora Ele enviou o próprio filho dele para fazer a reconciliação. E é essa a mensagem do Evangelho, que para os pecadores, as criaturas transgressoras, Deus faz com elas a restauração, a reconciliação por meio do filho dele. O Livro de Gênesis é fundamental. Nega o Livro de Gênesis e toda a Bíblia é negada junto. É fundamental para nós entendermos tudo, porque lá fala da criação de Deus. E esse também é um ponto fundamental da nossa fé, que é tratado no capítulo 4 da nossa confissão. Então, vamos entrar agora no que é que aqueles nossos irmãos do passado confessaram, que é que eles criam a respeito de Deus como Criador. Então, o capítulo 4 da nossa confissão, que trata sobre a criação, ele possui o seguinte esboço. No primeiro parágrafo, ele dá uma visão geral da criação. No segundo parágrafo, ele fala do ápice da criação. Ele fala da criação do homem. Por que é que o homem, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, por que é que o homem é o ápice da criação? O que faz do homem diferente das outras criaturas? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Os anjos não foram criados a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem recebe essa bênção, esse privilégio especial de ser criado a imagem e a semelhança de Deus. Depois nós vamos ver em que consiste essa imagem e essa semelhança quando nós formos estudar o parágrafo 2. E o parágrafo 3? É por isso que o homem não é um animal racional. É por isso que o homem não é um animal, como a ciência considera nós como animais. Animais racionais. Nós somos diferentes dos animais por causa da razão. E não. No fundo, esse é um ataque ao próprio Deus. Você está dizendo que Deus é um animal. Isso. E não é, né? Deus é o grande criador e nós, pela graça de Deus, semelhantes a Ele. E no parágrafo 3, vai mostrar que Deus, por ser o criador, Ele é também o legislador. Aquele que nos dá as leis, por meio do qual nós podemos ter comunhão com Ele, nós podemos obedecê-lo, servi-lo, cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Então, vamos entrar no próprio texto da confissão. Então, aqui no comecinho, já começa dizendo assim, imitando o início da própria Bíblia. No princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer o mundo e todas as coisas nele, sejam visíveis ou invisíveis, no espaço de seis dias e tudo muito bom. Bom, então vamos começar por partes. A primeira coisa que a confissão fala é do tempo da criação, do princípio. É ali, especificamente ali, que todas as coisas têm início. Nós, por uma leitura e por influência dos liberais, muitas vezes, a gente tem uma ideia de que antes ali, no princípio, havia alguma coisa. Antes não havia nada. Não, mas Deus já tinha criado os anjos. Não. Não, Deus... Sai, bicho. É o inimigo tentando atrapalhar aqui, né? Falei que não existia nada. Não existia nada. Algumas conversas liberais que Adão tinha outra mulher, que existiam gigantes antes ali de Gênesis 2, os nefilins e essas histórias todas. A Bíblia destrói todos esses mitos definitivamente. Quando ela diz, no princípio. Ali é o princípio de tudo. Antes daquilo, nada houve. Todas as coisas iniciaram ali. Quando ele fala que Deus criou os céus e a terra, em Gênesis, ele fala que Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Todo o universo, todo o universo de criaturas são criados ali no princípio. Antes disso, nada houve. É a partir dali que todas as coisas são criadas. Depois, ele vai falar quem é o autor da criação. Ele fala, no princípio, é ali a data, o início de todas as coisas. E depois ele fala quem criou todas as coisas. E ele fala, é Deus, a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a criação, ela não apenas revela o Deus criador, mas ela revela o caráter de Deus. E aqui nós vamos ter uma verdade fundamental de Gênesis. O que uma pessoa faz, revela o caráter dela. Por exemplo, uma pessoa que rouba, revela que o caráter dela, ela é? Uma ladra. Também. Assim, a criação, quando nós vamos ver mais à frente, revela o caráter de Deus. E quando nós vamos ler ali no relato de Gênesis, a primeira vez que nós lemos a Bíblia, parece até meio estranho, não é? Façamos o homem. Façamos? Uma pessoa que diz façamos, parece estranho. Mas é já ali, Deus no próprio ato de criação, se revelando como criador, como Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele começa uma revelação ali, que em outras partes da Bíblia fica mais clara. Deus cria, revela o seu próprio caráter como criador, e também se revela como Deus trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esse é o autor da criação. Deus, Pai, Filho e Espírito. E aí, em seguida, ele mostra o propósito da criação. Para que Deus criou todas as coisas? A confissão vai dizer, para a manifestação da glória do seu eterno poder. E aí, ela cita Romanos, no capítulo 1, no versículo 20. Vamos lá, rapidinho. Romanos 2, 20. 1, 20. Está escrito assim. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis. Então, essas coisas visíveis foram criadas para manifestar realidades invisíveis. para que, quando nós possamos olhar para o céu, nossa, mas que coisa grandiosa. Olha, é infinito, é grande, é majestoso, é belo. Quem criou isso tem que ter um eterno poder. O Salmo 19 fala que os céus demonstram, declaram a glória de Deus. Então, nós olhamos para o céu e dizemos, quem criou isso é realmente muito glorioso, porque só alguém com um ser muito glorioso para criar algo belo assim. Então, amados, essa é uma verdade fundamental que muitas vezes nós perdemos de vista. Deus, por meio da sua criação, revela quem Ele é. E, portanto, prestem atenção, nós temos que adorar a Deus pelo que Ele faz, e não somente pelo que Ele é. Porque, muitas vezes, nós costumamos, eu já ouvi pessoas falando assim, dizendo assim, querendo demonstrar uma certa piedade, ou querendo demonstrar que não é materialista, dizendo assim, nós não devemos adorar a Deus pelo que Ele faz, nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é. Como se houvesse alguma dissociação entre o que Deus faz e o que Deus é. Ou pior, talvez a pessoa esteja dizendo que, de algum modo, olha, apesar do que Deus faz, vamos amá-lo, que você pega aquele filho bem travesso, apesar dessas traquinagens, apesar dele ser quem é, do que Ele faz, vamos amá-lo pelo que Ele é. Não. Nós temos que... Aí, os irmãos, eu queria ler aqui, mas vai ser muito tempo, os irmãos lerem em casa, o Salmo 92. Nos primeiros cinco versículos, Ele vai mostrar, olha, as suas obras são gloriosas, eu te louvo por essas maravilhas. Aí, no versículo 6, Ele fala assim, olha, mas só os irracionais que não reconhecem as suas obras, que não te louvam por meio das suas obras. Então, nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. A criação revela o poder de Deus, a glória de Deus, revela os atributos invisíveis de Deus. Então, nós temos que adorar pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Um dos propósitos da criação é revelar esses poderes de Deus, esses atributos de Deus, a sabedoria, a bondade de Deus. Então, sempre que alguma pessoa falar para você, olha, temos que adorar a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, você fala, você está dividindo uma coisa que Deus uniu, que a Bíblia uniu, nós temos que adorar pelo que Ele é e pelo que faz. Outra, em seguida, nós temos a extensão da criação. Até onde vai a criação? Deus criou ali todas as coisas. A confissão vai dizer assim, criar ou fazer o mundo e todas as coisas nele, sejam coisas visíveis ou coisas invisíveis. As coisas visíveis são as criaturas materiais, como o homem, por exemplo, e as coisas invisíveis são as criaturas espirituais, como os anjos, por exemplo. E aí a base bíblica disso é Colossenses 1,6. Vamos lá para Colossenses 1,6. 1,16. Paulo aqui está querendo mostrar a superioridade de Cristo, como Ele é o Criador, como Ele é mais excelso do que todos. Uma das tentações, por exemplo, dos Colossenses, era adorar os anjos, cultuar os anjos. Ele falou, não, você tem que adorar aquele que fez os anjos, aquele que fez todas as coisas. Olha no 16. porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus. Tudo que existe no céu que foi criado, foi criado em Cristo. E tudo que existe na terra que foi criado, foi criado em Cristo também. As coisas visíveis e as invisíveis. Agora vejam que expressões estranhas aqui para nós. Ele diz assim, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo que foi criado, foi criado por Ele e para Ele. Ecoando um pouco daquilo que Paulo fala em Romanos. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Glória, pois, a Ele. O que significam isso aqui, essas palavras? Tronos, dominações, principados, potestades. Não vamos entrar muito nisso aqui, mas vários teólogos na história da igreja dizem que isso aqui diz respeito a anjos. A criaturas celestiais, a criaturas angelicais. E a igreja criou essa crença de que isso aqui são criaturas celestiais. E homens, ao longo da história da igreja, classificaram os anjos. Nessa mania que os cristãos têm muitas vezes de ir além do que está escrito. Ao invés de se contentarem com a sua ignorância e se contentarem com aquilo que Deus revelou e não ir além do que está escrito, eles criaram nove classes de anjos e deram uma função a cada uma dessas nove classes de anjos. Então, deixa eu ver se eu me lembro aqui para falar para os irmãos. São nove classes de anjos. Nós vamos começar dos maiores para os menores. Os primeiros são os serafins, depois os querubins, e depois os tronos, segundo eles. Depois nós vamos ter aqui, seguindo a ordem aqui de Filipenses, os principados, as dominações, depois uns anjos que eles criaram lá, chamados virtudes, depois as potestades. Aí lá embaixo nós vamos ter os principados, os arcanjos e os anjos. Isso eu estou dizendo só a título de curiosidade, irmãos. Não que nós creiamos nisso. Eu prefiro o mistério. Eu prefiro ir além do que está escrito. Mas é interessante. Inclusive, na história da igreja, ali no comecinho, alguns homens chegaram a dizer que a igreja na Terra deveria ser organizada conforme a hierarquia angelical. Que, segundo eles, é organizada dessa maneira. De onde eles tiraram isso? Não me perguntem. Mas é apenas a título de curiosidade. Depois a gente pode estudar um pouco mais sobre isso. Mas a ideia aqui forte é que tudo foi criado por Cristo. Os anjos foram criados. E quem foi que criou Satanás? Cristo também criou Satanás. E os demônios? Cristo. O que exista no mundo que foi criado? Foi criado por Ele e foi criado para Ele. Satanás foi criado para Ele. Mostra Deus aqui na sua soberania exaustiva. Tudo que foi criado para Ele foi criado. Para a sua glória. Para mostrar o quê? A sua bondade. Satanás foi criado pela bondade de Deus. Para quê? Para o nosso bem. Para o bem do seu povo. Pela sabedoria de Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Todas as coisas certamente convergirão para esse fim. Para glorificar a Deus. As suas aflições foram criadas por Deus. E para o seu bem. De modo que todas as coisas cooperarão para o seu bem. Para o bem da igreja. É isso que nós vamos ver mais especificamente no capítulo 5, que fala sobre a providência. Então, nós estamos a mercedo a casa, meus irmãos. De uma evolução cega. Mas de um Deus que criou todas as coisas. Que controla todas as coisas. E que faz com que todas as coisas cooperem para o bem da igreja. Para a glória dEle. E aí, em seguida, diz que Ele criou todas as coisas no espaço de seis dias. É o que nós vemos ali em Gênesis. Houve tarde e manhã. É extremamente claro. É extremamente literal. Mas tem pessoas que conseguem ler isso aqui. Não, são grandes eras. Ali é o período geolítico. Ali é a pangeia. Ali é não sei o quê. Tentando casar a Bíblia com o evolucionismo. Cedendo as aspirações do mundo. Negociando a verdade. Não conseguindo ler o texto simples bíblico. E crendo nele. Não, meus irmãos. Todas as coisas foram criadas em seis dias. É claro. Nós não lemos aqui? Houve tarde e manhã. Sexto dia. Essa moto foi criada para o nosso bem também. Tudo vai cooperar para o bem. Tudo. Em seis dias. Então, quando uma pessoa vier falar com você assim. Mas você não acha que Deus pode ter criado mesmo as coisas? Tipo assim, Deus ter dado pontapé inicial. E depois ele deixou que as outras coisas se criassem sozinhas. Por meio da evolução. Não. Você já fala logo o que Adão deveria ter falado. Para trás de mim, Satanás. Isso é mentira. Se se mina. O caráter de Deus como criador. E o criador sozinho. O criador absoluto. Você mina. Todas as outras coisas na Bíblia. E tudo o que Deus criou foi muito bom. Tudo. Tudo o que Deus criou é bom. Todas as coisas. O mal, portanto, existe por uma corrupção da bondade. Não é uma criatura direta de Deus. Inclusive, eu estava lendo, estava estudando sobre isso. Assisti um vídeo do Hernandes Dias Lopes. E ele fala uma coisa interessante que alguns teólogos creem. Eu sou muito inclinado a essa posição. Que até a queda do homem, também não existe a queda do diabo. Mas que o homem caiu junto com o diabo. No sexto dia, Deus declara que tudo é bom. Toda a criação é bom. Não há nenhum tipo de mal. Não que o diabo houvesse caído antes e sido uma criatura corrompida. Mas ele caiu junto com o homem. É por isso que ele recebe as maldições junto com o homem. O homem é amaldiçoado. O diabo também é amaldiçoado. Naquele mesmo momento. E outras coisas nós poderíamos falar sobre isso. Mas não queremos entrar nesses assuntos. Embora toda a verdade de Deus seja importante. Nós queremos avançar para as outras coisas. Mas o que vocês têm que ter claro é isso. Tudo que Deus criou é bom. Nós podemos até usar, de certa forma, a analogia. Embora não seja muito próprio. Que assim como a árvore boa produz frutos bons. Se Deus se digna a criar algo, a produzir algo. Só pode ser bom também. Porque deriva da bondade de Deus. Vamos avançar, então. Para nós chegarmos no parágrafo 2. Que fala sobre a constituição do homem. O parágrafo 2 vai especificar, vai se focar na criação do homem. E aí o parágrafo 2 diz assim. Após Deus ter feito todas as criaturas, ele criou o homem. Macho e fêmea. Às vezes no comecinho, não sei se quando os irmãos começaram a ler a Bíblia. Os irmãos dizem, é para que dizer que é macho e fêmea? Ele está sabendo que você é homem, mas... Deus na sua sabedoria, irmãos, é muito claro. E essas verdades nos guardam. Porque hoje o que as pessoas dizem? Que o homem não é macho nem é fêmea. Ele pode ser o que quiser. Se você for, por exemplo, criar uma conta no Facebook. Ele te dá mais de 100 opções para você decidir o seu gênero. Tem macho e tem fêmea, mas aí entre o macho e fêmea tem várias outras coisas. O que é que eles estão fazendo? Usurpando o direito do Criador. Querendo ser igual a Deus. Querendo definir as coisas. Quando nós chegamos em gêneros, só existem dois tipos de gêneros. O homem é um só. E ele se divide em dois gêneros. Homem e mulher. Macho e fêmea. Para não ter nenhum tipo de dubiedade, de incerteza. É macho ou é fêmea? Porque, inclusive, as pessoas dizem que o homem pode ser mulher. E que a mulher pode ser homem. Não. Homem, macho e fêmea. Agora, o interessante que ele diz em seguida. Com almas racionais e imortais. Racional, sim. Eles tinham razão. Eles conversavam com Deus. Eles se comunicavam. Eles dominavam as outras criaturas. Mas onde é que está dizendo aqui que o homem é imortal? Que lugar da Bíblia? De onde eles tiraram essa ideia de imortal? Se ele é imortal, por que nós morremos hoje? E por que ele morreu? Eles eram imortais. Desde que eles não desobedecessem a Deus. Porque no dia que eles desobedecessem, certamente morreriam. Mas enquanto eles não desobedecessem, eles eram imortais. Eles foram criados imortais. A morte veio por causa do pecado. Foi o salário do pecado. Mas antes disso, eles eram imortais. Eles não morreriam. De forma alguma. Nem por acidente, nem um animal. Nada. Não existia um meio deles morrerem. Eles eram literalmente imortais. Eles foram criados com imortalidade. E antes disso, eles jamais morreriam. Vamos correr para a gente conseguir falar de todas as coisas. Em seguida, diz que Deus os tornou aptos para a vida para Deus. Ou seja, eles foram capacitados, dotados de todas as coisas necessárias para eles glorificarem a Deus. Eles não tinham necessidade de nada. Todas as coisas eram literalmente perfeitas para que eles servissem a Deus. Em seguida, vai dizer o seguinte. Eles foram feitos segundo a imagem de Deus em conhecimento, retidão e santidade. Então, em que consistia a imagem de Deus? Consistia em Deus ter comunicado ao homem atributos dele. Atributos comunicáveis. Atributos morais. Deus é justo. O homem era justo. Deus é bom. O homem era bom. As nossas irmãs estão estudando os atributos de Deus. Então, é nisso que consistia a imagem de Deus. Deus é espírito. Ele não tem imagem. Então, a imagem que ele comunica ao homem é a sua imagem moral. O homem era semelhante a Deus no que diz respeito aos seus aspectos morais. Contudo, nós continuamos e vamos para a parte seguinte que diz assim. Que eles tinham a lei de Deus escrita em seus corações. É muito interessante, meus irmãos, isso aqui. Todos os homens são criados com a lei de Deus escrita em seus corações. Vamos lá para Romanos 2, versículos 14 e 15. Essa é uma verdade que muitas vezes nos passa despercebido. Porque diz assim, Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo eles são lei. Embora eles não tenham uma lei externa, eles têm uma lei interna. No 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Todos os homens, mesmo os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, têm a lei de Deus escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos. Quer acusando-os, quer defendendo-os. Aqui a gente pode pensar, não, de acordo com a lei do coração dele, essa lei vai acusar ou essa lei vai defender? Não, irmãos, a lei só acusa. A lei não defende ninguém. Ela defenderia, sim, se eles fossem perfeitos. Mas quem de nós é perfeito? Pelos nossos pecados, a lei, sim, nos defenderia se nós fôssemos justos. Mas, de outro modo, só nos acusa. Deus nos criou com a lei dele em nossos corações. E esses resquícios dessa lei, que foi manchada pela queda, mas não foi totalmente destruída, pode ser vista na nossa consciência. Nós temos consciência de que é errado. É por isso que também aquela lei de que você não deve fazer aos outros o que você não quer que faça por si mesmo, porque a lei de Deus em seu coração diz, olha, não é bom você matar o outro, porque você não queria que matassem você. Não é bom que você minta, não é bom que você cometa injustiça, porque você não gosta quando as outras pessoas fazem essas coisas em relação a você. Você sabe o que é certo. Há um padrão de lei dentro de você, imperfeito, não é suficiente para a salvação, mas há dentro de você, há uma lei escrita em seus corações. E a sua consciência moral demonstra essas coisas. E é mais uma prova que nós não somos bichos, nós somos homens. Quando um macaco vai lá e toma a comida do outro, é normal. Quando ele vai lá e bate no outro, mata o outro, é normal. Quando um leão come a zebra e mata ela, é normal. Eles são animais, eles agem segundo a lei da natureza, mas essas coisas não são normais para nós, porque nós sabemos que há uma lei. Nós não agimos por instintos, mas por consciência, por essa lei de Deus que está gravada em nossos corações. E agora, meus irmãos, vamos para o parágrafo 3, que diz o seguinte, preste atenção como isso é interessante. Começa dizendo assim o parágrafo 3, que além dessa lei escrita em seus corações, eles receberam a ordem de não comer da árvore e do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles receberam, além dessa lei que estava inscrito nos corações deles, que lei que estava inscrito nos corações deles? Os 10 mandamentos, a lei moral. Eles receberam ainda outro preceito, um preceito específico, um preceito positivo, que não estava inscrito no coração deles. É por isso que eles precisaram ser comunicados a respeito desse mandamento. E o mandamento foi de não comer da árvore do bem e do mal. E aí nós vemos aqui o caráter de Deus como legislador. Ele, como nosso Criador, conhece o que é melhor para nós e exercendo o seu direito, Ele nos dá as suas leis. Se nós sabemos que Deus, vamos raciocinando, nós somos racionais, Deus nos dá leis e Ele é um Deus bom, essas leis são para quê? Para o nosso bem. Mas o que Adão pensou? E Eva? Não, Deus está querendo nos restringir. Deus está querendo tirar o nosso prazer. Tem um certo bem que Deus não quer que nós participemos desses bens. Como eu falei aqui na nossa reunião de oração, muitas vezes nós pensamos que a lei de Deus é para nos restringir de um bem. O bem está aqui, a lei de Deus está aqui, a lei de Deus está nos impedindo de chegar nesse bem, então nós pensamos que a gente tem que pular a cerca, a gente tem que transgredir o mandamento para chegar no bem. Quando nós transgredimos a lei de Deus, pulamos a cerca para encontrar o bem do outro lado. O que é que nós encontramos? A morte, meus irmãos. Todo o mal. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Todo o mandamento que Deus nos dá é para o nosso bem. Por isso que toda transgressão é má. Todo o mandamento que Deus nos dá é para nos conduzir à vida. É para cá que você vai ter a vida. Aí você fala, não, vou para cá não, vou para cá. A vida está para cá e você vai para cá, você vai encontrar o quê? A morte. Toda pequena transgressão, das maiores às menores, conduzem você à morte. Conduzem você à morte. Toda a transgressão. E a confissão continua dizendo assim, de forma que, enquanto obedeceram a este preceito, eles foram felizes em sua comunhão com Deus. Veja, a confissão refletindo aquilo que nós aprendemos hoje, como a comunhão com Deus reflete nessa felicidade, nesse prazer, nesse gozo. E eles tiveram domínio sobre as outras criaturas, eles eram vice-regentes de Deus. As criaturas se sujeitavam a eles. As criaturas vinham até Adão para receber o nome. Na Bíblia, dar um nome significa que você tem autoridade para dar um nome. Deus, então, delegou esse poder a Adão. E ele exerceu esse poder com toda a sabedoria, bondade, justiça e verdade. Exercendo esse poder numa comunhão feliz com Deus. Até que ele desobedeceu. Então, todo o mal que existe no mundo vem por meio da desobediência. Essa é a realidade de todo homem. Criaturas que foram criadas boas, mas que buscaram seus próprios caminhos. Como diz Eclesiastes 7, 9. Deus criou o homem bom, o homem reto, mas ele buscou para si muitas astúcias. Eu só queria finalizar agora mostrando para os irmãos como a transgressão de Adão ali no Éden envolveu a transgressão de todos os mandamentos de Deus. Quando Adão comeu ali da árvore, ele não quebrou apenas um mandamento, mas ele fez aquilo que Tiago disse. Quem quebra um mandamento se torna culpado de todos os mandamentos. É quase impossível que a gente quebre um só mandamento. Todos os mandamentos vêm junto com várias outras quebras de outros mandamentos. Nesse caso, eu quero demonstrar rapidamente para os irmãos como Adão quebrou todos os mandamentos de Deus quando ele desobedeceu. Primeiro, quando ele desobedeceu a Deus, ele quebrou o primeiro mandamento. Em quê? Quando ele não amou a Deus sobre todas as coisas. O que é que o Senhor Jesus disse? Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. De modo que toda vez que nós desobedecemos qualquer dos mandamentos, o primeiro mandamento a ser desobedecido é o maior de todos os mandamentos. Você não amou a Deus sobre todas as coisas. Por isso você pecou. O segundo mandamento. Adão, ali, diante da tentação da serpente, ela começou a pintar uma imagem distorcida de Deus. Ela, por exemplo, disse que Deus é mentiroso. E Adão, ao invés de pregar a palavra, mostrar o caráter verdadeiro de Deus, conservar pura a adoração de Deus por meio da obediência, ele cede a tentação da serpente juntamente com a sua mulher e ele também quebra o segundo mandamento, que fala de nós não termos imagens de Deus, não fazemos imagens falsas, mas adorarmos a Deus conforme Ele se revela, a imagem verdadeira de Deus e conforme os estatutos que Ele nos dá para a sua adoração. quebramos o mandamento. No segundo mandamento, o primeiro mandamento fala de, nós quebramos também o terceiro mandamento. Diz assim, como o filho de Deus e como alguém que carregava a imagem de Deus, Adão, ele trouxe desonra ao seu pai. Ao invés dele honrar o nome de Deus, ele desonra o nome de Deus. Como criaturas, nós trazemos sobre nós o nome de Deus. Adão, na sua pureza, ele era um filho de Deus e como filho, ele trazia em si o nome do seu pai. Não é assim hoje, por exemplo, um homem se chama João Silva e ele tem um filho chamado José. O nome do filho dele também vai ser José Silva. Ele vai ser chamado pelo nome do pai dele. De modo que Adão também trazia o nome do seu pai e quando ele pecou, ele desonrou o nome do pai dele que ele trazia sobre si. Ele desonrou o nome de Deus. Em quarto lugar, ele quebrou também o quarto mandamento. Ele quebrou aquele repouso perfeito em que Deus lhe colocou. Ele não fez aquilo que está escrito em Hebreus 4, 11, que nós temos que trabalhar, lutar para entrar no descanso, para preservar esse descanso. Adão não preservou o seu descanso, ele quebrou o descanso. Ele quebrou aquele estado de comunhão. Ele não descansou em Deus. Ele descansou em si próprio, ele confiou em si próprio. Quebrou o quarto mandamento. mandamento. Adão também não honrou seu pai, ele não honrou a Deus, que é o quinto mandamento. Se ele tivesse honrado a Deus, sabe o que seria o resultado? Ele teria prolongado seus dias. Ele teria tido uma longa vida. O que aconteceu? Desonrou o pai, morreu. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento que eu prometo. Desonrou o pai e a mãe, vai morrer. É o que a palavra de Deus diz. Foi o que Adão fez, ele quebrou o quarto, o quinto mandamento também. No sexto mandamento, que fala de não matar, Adão cometeu um assassinato tão grande, que ele matou a si mesmo e matou todos os filhos dele juntos. Quando ele desobedeceu, ele se matou, ele se suicidou. Ele matou a sua esposa, e ele matou os seus filhos. Romano 5 diz isso, que em Adão, todos morreram. pela desobediência de Adão, todos nós fomos assassinados junto com ele. Fomos mortos juntos com ele. O sétimo mandamento fala de não adulterar. E aqui é muito interessante, irmãos, preste atenção. No tempo dos fariseus, eles achavam que adulterio era você ir lá e cometer uma relação sexual ilícita com outra mulher que não era sua esposa. Mas quando Jesus vem, ele mostra a espiritualidade, a profundidade desse mandamento. Em Mateus 5, 48, ele diz assim, ouvisteis que foi dito, não adulterarás, mas eu te digo, se você olhar para uma mulher já desejando ela com a intenção impura, cobiçando-a, aí você já cometeu o adutério. Muitas vezes nós olhamos para essas palavras e nós interpretamos elas de modo muito errado, porque nós pensamos assim, existem dois tipos de adutério. É o adutério físico e o adutério espiritual. Não, não é isso, gente. Não existe só dois tipos de adutério. Por isso que nós precisamos do livro de Gênesis. O livro de Gênesis mostra o propósito do casamento. O que nós vamos ver nas outras passagens da Escritura de modo muito claro é, por exemplo, que o marido ame a sua esposa. A partir do momento que você não ama a sua esposa como sua esposa, você já cometeu o adutério com ela. deitar-se fisicamente com outra mulher, cobiçalta a mulher. É apenas um reflexo desse adutério que você já cometeu no seu coração quando você não amou ela. Deus nos manda proteger a nossa esposa. Se você não protege a sua esposa, se você não lava ela pela palavra, se você não protege ela contra todas as ciladas do inimigo, se você não cultiva a alma dela, você já cometeu um adutério com ela nisso. você transgrediu o propósito da criação, o propósito de Deus para o casamento. Você adulterou o seu casamento. E foi exatamente isso que Adão fez. Adão não cobiçou outra mulher. Ele simplesmente não amou a própria mulher dela, a própria mulher dele. Não preservou a sua mulher, não protegeu a sua mulher do ataque do inimigo. E nisso ele quebrou o sétimo mandamento. Ele não preservou o seu casamento como Deus lhe entregou, em sua pureza. Então, meus irmãos, essa é uma verdade pesada para nós, não é? Se nós não amamos as nossas esposas, se nós não entregamos a nossa vida por elas, se nós não as cultivamos, se nós não buscamos o bem delas, nós já adulteramos. Aquele que não ama a sua mulher, faz o quê? Odeia a sua mulher. Se você odeia a sua mulher, você adulterou contra ela. Nós pegamos, por exemplo, os postos de gasolina. Alguns postos eles adulteram a gasolina. Como é que eles fazem? Eles colocam álcool. Existe uma medida de álcool que você pode colocar, mas as pessoas colocam mais álcool para render mais e o carro até funciona, mas depois dá certos problemas no carro. Então, imagina que você vai abastecer seu carro em um posto, aí você pergunta para o filho, essa gasolina aqui não é adulterada não. Eu ouvi uns rumores que você estava adulterando. Não, de modo algum. Você não coloca álcool nessa gasolina mais não. Você fala, não, não coloquei álcool não. Aí depois você começa a andar, seu carro não anda três metros e para. Aí você chega lá e fala, essa gasolina que eu acabei de colocar aqui está adulterada. Vocês colocaram álcool? Não, não colocamos álcool não, nós colocamos água. Adulterar com álcool, adulterar com água, adulterar com qualquer outra coisa, é adultério. Só existe um jeito de você não adulterar. É você manter a coisa pura. Manter a gasolina pura. Qualquer outra coisa que você coloca, adultera. assim, meus irmãos, Deus exige isso do nosso casamento. Uma pureza, como ele falou. Se você não ama a sua esposa, você está transgredindo o mandamento de Deus. Se você não ensina a sua esposa, você está transgredindo o mandamento de Deus. Foi isso que Adão fez. Ele pecou contra o sétimo mandamento. Ele não traiu Eva com outra mulher. Ele apenas não a amou. Ele apenas não fez aquilo que Deus determinou que ele fizesse com relação à sua esposa. em oitavo lugar ele também furtou, ele roubou. Deus disse, olha, você pode comer todas as árvores, mas dessa você não coma. Você não tem permissão. O que acontece quando a gente pega uma coisa que a gente não tem permissão? A gente rouba. Adão roubou. O nono mandamento fala da mentira. Não é que Adão proferiu uma própria mentira, mas ele deu ouvidos ao pai da mentira. Ele confiou na mentira ao invés de confiar em Deus que é a própria verdade. Mentiu também. se tornou cúmplice da mentira, acreditou na mentira. Quem acredita na mentira é mentiroso também. Se faz mentiroso. Transgride o mandamento também. Mentiroso é o que conta a mentira, o que acredita na mentira é mentiroso também. Porque qual é o mandamento de Deus? Fale a verdade. Adão, você está cuidando desse jardim. Nesse jardim tem que prosperar a verdade, você tem que cultivar a verdade, faça a verdade florescer nesse jardim. E se você deixar a mentira brotar aqui como Eva Daninha, você é culpado. Como homens, temos que preservar a nossa casa. Como membros da igreja, temos que fazer a verdade florescer nessa igreja. Se nós não falarmos a mentira, mas toleramos a mentira em nosso meio, somos mentirosos também. Nunca falei a mentira, mas tolerou a mentira, você é mentiroso também. Você tem parte na obra do mentiroso. Por isso, nós temos sempre de nos voltar para a verdade. E no 10, Adão cobiçou. O que significa cobiçar? Cobiçar, meus irmãos, é você não estar contente com o que você tem. Você está contente? Não, não é que eu queira uma casa melhor assim. Não quero outra casa, mas eu não estou muito contente com essa casa. Já cobiçou. Não, eu amo a minha esposa, mas tem umas coisas nela que eu não gosto, não estou muito contente com isso que tem. Já cobiçou. Por quê? Porque você não está contente com o que você tem. Você tem o mesmo espírito de Adão e Eva. Quer dizer, não mais ou menos, tem algumas coisas que são boas que eu não tenho, mas se eu tivesse, eu estaria bem. Você quer outro marido, mulher? Já cobiçou, já adulterou. Mentiu contra a verdade de Deus. Os mandamentos são muito profundos, meus irmãos. Então, nós vemos em Adão um homem que transgrediu todos os mandamentos. Um homem que não amou a Deus e nem amou o seu próximo, o próximo mais próximo, que ele deveria ter o maior amor. também não amou. Nós vemos o que ele falou com a sua própria esposa. Acusou a sua esposa. Em vez de conduzir a sua esposa à vida, a conduziu à morte. Transgrediu todos os mandamentos. E nós temos que ter muito claro essas verdades, porque quando a Bíblia fala que nosso Senhor Jesus Cristo é o segundo Adão, ela está nos comunicando coisas muito grandes, meu irmão. quem de nós não se identificou com muitos desses pecados de Adão? Teve um que foi o exato oposto de Adão. Amou a Deus toda a sua vida, o tempo todo, todo o segundo, com todas as suas forças, todo o seu coração, toda a sua mente, com tudo o que ele tinha. Ele se entregou completamente para fazer a vontade de Deus, para honrar Deus, para amar Deus, Jesus Cristo. Ele sempre honrou o nome de Deus, ele nunca fez qualquer imagem errada de Deus na sua mente, ele sempre preservou pura todas as ordenanças de Deus. Ele guardou o quarto mandamento perfeitamente. Os outros homens transgressores do quarto mandamento viam Jesus guardando o quarto mandamento, ele está quebrando o sábado. Não, ele está guardando melhor do que qualquer homem. ele está evangelizando, ele está curando, ele está fazendo perfeitamente a vontade do pai, descansando completamente nele. Ele honrou seu pai e sua mãe, sendo sujeito a eles em tudo, ele não matou, não roubou, não furtou, não adulterou e não cobiçou um só dia da sua vida. Ele não nos roubou, pelo contrário, ele nos enriqueceu, ele trabalhou para nos enriquecer. O mandamento por um lado diz não roube, por outro diz trabalhe, seja honesto. Ele trabalhou, ele sendo rico se fez pobre. Ele não adulterou contra a sua esposa, mas ele fez cada coisa buscando o bem dela. Ele realmente é o esposo que entrega a vida perfeitamente pela sua esposa e entregou desde o primeiro dia do seu nascimento, oferecendo uma obediência perfeita para abençoá-la perfeitamente. Ele nunca cobiçou nada. Ele sendo o criador de todas as coisas, se fez menor do que um passarinho, do que uma raposa. Ele diz, o passarinho tem ninho e a raposa tem uma toca. Mas eu sou absolutamente pobre, por amor de vocês, não tenho onde reclinar a cabeça. O único lugar onde ele reclinou a cabeça foi na cruz. Então, que nós possamos, amados, começar na criação e terminar na redenção. Começar no primeiro Adão e terminar no segundo Adão. Saber que nós temos esperança, porque a gente, nossa história não é a história do filho de Adão, pecador e condenado. Mas é a história do redimido, do resgatado, do filho de Deus, no segundo Adão, assentado nas regiões celestiais, salvos com Cristo, a esperança da glória. Nós somos criados por Deus e recriados em Cristo. Que glória. Tudo aquilo que nós perdemos em Adão, nós recuperamos infinitamente em Cristo. O segundo Adão, o perfeito Adão, o Adão perfeito. Meditem nisso em casa, como Jesus é perfeito. Como em tudo que Adão falha, Cristo superabunda em perfeição, obediência, bondade. Glória a Deus por todas as coisas. Glória a Deus pelo nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. E hoje nós não estamos em Adão, estamos em Cristo e salvo. Vamos orar então, meus irmãos? Ah, meus irmãos, vocês têm alguma pergunta para fazer? Já estamos avançando um pouco na hora. Quem tiver, tem o microfone aqui. no capítulo 3 de Gálatas, no verso 28, 27, está escrito assim, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Cristo vive em mim. e no 28 ele conclui, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, a gente poderia concluir então que o que nos assemelha a Deus, façamos o homem a nossa imagem, semelhança, se restringe ao campo dos atributos de Deus, que ele comunica a nós, sem distinção de macho ou fêmea, certo? Porque se formos revestidos de Cristo, nós nós temos por consequência os atributos de Deus em nós. Então, não há diferença entre homem e mulher, não é no campo do gênero. Exatamente, não são as diferenças físicas, das condições temporais, mas a imagem de Deus que está em nós. Tinha outras coisas que eu queria ler, irmão, mas não foi possível ler, mas, por exemplo, depois que nós pecamos, nós carregamos a imagem de Deus ainda? Sim ou não? Sim, olha o que Tiago fala, Tiago 3, 9. Ela fala assim, com a nossa língua, nós bendizemos a Deus ao Pai e com ela nós amaldiçoamos os homens que são feitos à imagem de Deus. Todos os homens, né? Em Atos 17, vai falar assim, que de um só, de Adão, Deus fez toda a raça humana. Então, todos os homens, eles, ainda mesmo depois da queda, eles preservam a imagem de Deus. E nessa imagem de Deus, não há distinção. E aí, ele está falando principalmente das pessoas que são redimidas em Cristo. Então, quando nós somos redimidas em Cristo, não há distinção, se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher, mas em Cristo nós somos um só. Não há acepção de pessoas nesse sentido. Todos nós que cremos em Cristo, somos um só nele. Mas não é daquele outro modo como as pessoas dizem, não, se nós cremos em Cristo, agora não importa se eu sou gay, se eu sou homem, se eu sou mulher, o gênero não importa, o que importa é se eu creio em Cristo. Não. Está falando que não importa para você ser aceito por ele. Mas não que aí, se eu sou, se agora eu creio em Cristo, eu sou homem, mas posso viver como uma mulher ou algo desse sentido. Que as pessoas distorcem muito essa passagem. Mas que todos são aceitos em Cristo. Não há acepção de pessoas nesse sentido. Todos, quando se batizaram em Cristo, são aceitos nele. Mas não para viver nos seus pecados, mas conforme a vontade dele. Amém, meus irmãos. Mais algum comentário? comentário do Lucas muito bom, justamente porque as pessoas tendem a distorcer algumas passagens bíblicas. Pegam uma passagem isolada e esquecem as outras. Então, vamos orar, meus irmãos, para nós terminarmos? Senhor, nós oramos a Ti, Pai, gratos por mais essa oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua Palavra, de poder comungar com os nossos irmãos na mesma fé, no mesmo Cristo, no mesmo batismo, ó Deus, e poder aprender da Tua Palavra, Deus, que mesmo nós estamos estando caídos em Adão, ó Senhor, estando amaldiçoados, Pai, sendo filhos da ira, o Senhor nos resgata pelo Seu Evangelho, no segundo Adão, que nos recria a Sua imagem e semelhança. Assim, nós somos novas criaturas em Cristo, benditos com Ele, somos a noiva do Cordeiro, o nosso tão grande Salvador. Ó Senhor, por isso nós Te rendemos graças, ó Deus, por tudo o que o Senhor é e por tudo o que o Senhor fez por nós em Cristo. Nós Te louvamos, ó Pai, começaremos a oferecer aqui um louvor imperfeito e aguardamos a Sua vinda, Pai, em que nós Te louvaremos para sempre pelas Tuas obras gloriosas, especialmente por Cristo, nosso Salvador, que foi morto, mas ressuscitou para a nossa salvação eterna. Por isso nós Te louvamos, ó Pai, no nome dEle e Te agradecemos, ó Pai. Amém, Deus. Amém. Amém. Amém.